O Zeca Baleiro, grande artista maranhense de projeto nacional, ele já deve ter chegado aqui na nossa live, já vou chamá-lo aqui para entrar junto com a gente. O Zeca Baleiro, grande artista maranhense de projeto nacional, ele já deve ter chegado Prontinho, então novamente boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos assistindo, estamos aqui ao vivo com o Zeca Baleiro para conversar um pouco sobre a carreira dele, sobre a trajetória, sobre o movimento atual, projetos futuros, então Zeca, muito prazer, muito prazer te receber aqui, meu nome é Marla, Marla Batalha e obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer, Marla, prazer falar com você no projeto do Teatro Cartos Eventos, especialmente, que é um teatro que tem muita importância na minha vida. Minha carreira passa pelo teatro desde o início, o primeiro show que eu fiz, as primeiras peças de que eu participei, fazendo música para o teatro, tenho flores e tal, a memória é muito bacana. Primeiramente, eu queria dizer que é uma honra para mim estar te entrevistando, porque minha mãe é lá de Arari também, Eu ia te perguntar, porque a família Batalha é uma família grande lá. Isso, a minha mãe, ela é filha de Dona Batalha, você conhece? Conheço. Então, Zeca, trazendo agora um pouco da música que tu teve lançado recentemente, né, no Amor por Alcalde, tu disse que todo super-homem tem seu dia de Clark Kent, e Zeca Baleiro fora dos palcos, fora dos holofotes. Como é, Zeca Baleiro? Um dia super-homem, no outro, Clark Kent. Eu tenho uma... Eu costumo dizer que sou um homem de arte simples, assim, sempre fui, né, eu gosto da simplicidade das coisas simples da vida, assim, os prazeres simples e tal. As pessoas, eu acho que elas fantasiam um pouco, em geral, o público, o fato de que você é artista, vive numa grande cidade, tá sempre envolvido em muitos projetos e tal, e pensam que a nossa vida é puro glamour. Não é, não, tem um pouquinho, assim, de glamour, mas na maior parte das vezes, o trabalho da arte é um trabalho, é um trabalho como qualquer outro trabalho. Claro que a gente tá falando do território das ideias, né, da poesia, de outras coisas em comum. Mas a prática da coisa, claro, é transpiração também, às vezes é um trabalho até braçal, no coração do tipo que me envolvo, tanto com os trabalhos, que eu tô ali, de repente, arrumando esse cenário, até por causa dessa minha formação no teatro, né, minha origem foi no teatro. Então, no teatro tem, no teatro também, tá, tocando a campainha. E o teatro tem, especialmente, é, que faça você mesmo, né, todo mundo tá sempre envolvido ali com todas as atribuições, figurino, iluminação e tal. Então, eu venho daí. Então, o público acaba tendo um pouco em cada coisa, né? É, hoje, o público é muito mais paparicado, virou, chega uma hora da sua carreira que você não faz mais nada, só chega lá e toca, cara fina, o outro faz o som, o outro faz a luz e tal. Mas eu gosto ainda, tenho essa, esse hábito de participar de todos os processos, sabe? Isso, pra mim, é uma coisa muito prazerosa e eu atribuo isso como uma herança positiva, saudável do teatro. Então, falando um pouco dessa tua passagem, né, pelo teatro, conta pra gente um pouco como foi esse início da tua carreira, em que tu fizeste parte, né, de um grupo teatral, trabalhou como sonoplastia, direção musical de vários espetáculos. Conta pra gente um pouco como foi esse seu início. Pois é, eu, com 14 anos, aprendi a tocar violão, comecei a compor, já tinha um grande interesse por música, por poesia, por literatura, mas foi só com 14 anos que eu realmente entrei na isso aí, né, assim, comecei a tocar com o povo e tal. E quando eu tinha 16, 17 anos, eu conheci o Lil Ribeiro, diretor de teatro, que tá em atividade até hoje, hoje é professor de teatro na universidade e tal. E o Lil, grande figura, muito importante na minha história, na minha trajetória, me convidou. Você não quer fazer música, eu não sei fazer isso, eu não sei, mas você vai saber fazer. Aí fui, e foi uma experiência incrível, a gente participava, a gente aprendeu fazendo, né? Aprendeu fazendo, é, aprendi fazendo, como deve ser, né? E aí já tava ajudando também, a dar palpites na montagem, no trabalho. Antes, na época, nos anos atrás, foi Flix, né? Do Adherbal Filho, adaptado do livro do Ziraldo, e o, bom, a Rezinha Mandel da Rote Rocha. Era um teatro amador, mas era, assim, feito com muito capricho, com pretensões já bem profissionais e tal. E a gente ficou um tempo, o cartaz foi bem sucedido, era bacana, figurinos bacanas, iluminação bacana. Foi. Chegaram a se apresentar no Teatro Antônio Azevedo? No Teatro Antônio Azevedo, nós fizemos uma temporadinha, e depois veio o Rezinha Mandel, uns dois anos depois, a gente ficou mais um tempo. E essa experiência, pra mim, foi fundamental, porque eu era muito tímido, enquanto adolescente. Então, isso me ajudou a me disinibir, a tocar no palco, a dirigir outros músicos. Foi uma experiência muito bacana. Mas a música, ela está bem, de muito tempo também, na sua vida, né? Na sua família, tem bastante pessoas que são envolvidas com música, com meio artístico. Então, talvez por isso a música tenha prevalecido? Sim, acho que sim. Já tinha, eu tinha primos que eram músicos profissionais, aí o Paulo Trabuzzi, Sadia Ericeira, primos que abraçavam a carreira musical mesmo. Músicos do Choro, do Samba. Tinha tias também, que eram músicos amadores, Tio Milton, Terceira. Minha mãe cantava muito bem, sempre cantava, gostou de cantar samba, baixas, e bola de perna, e tal. Então, minha casa era de um ambiente muito musical. Meus irmãos também ficavam violão. E aí, eu fui pegando essa herança. O único que abraçou mesmo a coisa profissional da música foi eu, né? Aí, eu acho que não sei, aí era uma vocação, eu não sei explicar. E aí foi difícil para você... E, assim, depois que você começou a se envolver mais com música, acabou se mudando para São Paulo, né? Para o eixo de São Paulo. E aí, foi difícil para você encarar esse cenário, encarar essa trajetória nova, esses desafios, né? Não tendo ninguém, assim, que já pudesse te dar um suporte, digo, profissional, digamos? Ah, foi. Esse começo é sempre difícil. Se for fácil, nem presta, nem... Porque tem que ser difícil, tem que ter relação à nossa vocação, à nossa convicção, tem que ser testada, não só para a destinação de ser artista, porque... De uma maneira geral, a vida do artista é muito difícil, até, porque ele consiga um certo patamar, nos profissionais, estabilidade financeira e tal. No Brasil, no terceiro mundo, é o mais difícil ainda, porque há uma certa confusão, nunca é visto como... Eu lembro quando, ainda começando, você fala, ah, eu sou músico, mas o que você faz de verdade mesmo? É como se fosse um hobby, sempre tratado como um hobby, por exemplo, e a gente sabe que, inclusive, a música, ela é uma cadeia produtiva imensa, movimenta, movimenta muita grana, é uma coisa importante. Seres especiais, que vivem de lá dentro da gente, não trabalham muito. Então, mas as pessoas têm um pouco esse hábito, e tem que ver sempre como uma coisa de... Uma coisa de seres especiais, que vivem de lá dentro da gente, não trabalham muito. Duro, árduo. O começo foi difícil. Eu fui no primeiro momento para mim. Eu cheguei ainda a tentar. Eu sei que eu fiz dois cursos universitários. No primeiro momento, eu fui para o Unido. Larguei para o Jornalismo. Larguei para o Belo Horizonte, onde estavam os amigos tocando na noite, lá, nos barcos. Eu fui. Tinha 20 anos, 19 para mim, 20 anos. E fui doido de vontade de conhecer muitas meninas, porque a gente era muito fã da música produzida lá, Milton Nascimento, Cláudio Venturini, Globos, Dato Guedes, aquela coisa toda. E fomos para lá. E ficamos um tempo lá, tocando nos barcos, conhecendo muita gente. Foi uma experiência. Sempre fizemos shows autorais, nós trabalhamos outros livros, outros compositor, daí, perguntei para o parceiro, parceiro dos primeiros. Eu fui muito atendido nessa época com o Nosli, né? Como? Teve muita aproximação nessa época com o Nosli. Sim, o Nosli é muito responsável por eu ter me tornado músico profissional. Ele era muito desinibido. E ele, por que que chegou um dia em casa com uma proposta? Zeca? Já tem monte de músicas, e o Nosli vai fazer o show de Atro Azevedo. O Teatro Azevedo já. Eu tenho um amigo, eu consigo, eu consigo. Foi muito bacana, e aí isso deu aquele impulso para a gente seguir. Aí veio em sequência o Belo Horizonte, foi uma experiência muito rica, primeira vez que a gente saiu do Estado pra tocar num outro lugar, pra pessoas estranhas, diferentes. Eles ficavam muito impressionados com os ritmos que a gente fazia, que eram muito nossos, né? As coisas já... O Pumba Meu Boi no violão, o Tampão de Criona, essas coisas, eles ficavam impressionados, que era uma aventura muito nova pra eles. E aí depois eu ainda voltei a São Luís, aí tem uma longa história, dá um livro. Aí só em 91, quando eu tinha 24 anos, que aí eu vim de vez pra São Paulo. Maravilha. E aí de lá pra cá, então, né, já foram diversos discos ao vivo, DVDs, também tiveram alguns livros, né? Então, você tá sempre passeando por diversos ambientes artísticos. E aí, eu queria que tu falasse um pouco sobre esse teu lado multifacetado, assim, como que tu mescla essa questão da literatura e também com a carreira musical. É, o meu primeiro ímpeto artístico, digamos assim, foi escrever. Minha casa era uma casa onde tinha livros, tinha estante com livros. Meu pai sempre insistia pra que a gente leia, eles tiveram... É, até hoje, pra 27 anos, um grande leitor, assim, gosta de ler, pra sempre ler, até a matíbula. E... E ele se tinha... Hein? Que ótimo, saúde pra ele. Saúde de longa vida. Os dois, minha mãe e meu pai. Minha mãe era mais da música e meu pai, mas na literatura. E... E aí, ele incentivou muita gente a ler, e tal, e tal. Então, e a leitura... conduz um pouco... Há uma fluência no escrever também, né? Eu acho. Quer dizer, é sabido, né? Não sou só eu que acho. Então, e aí, a minha irmã... Traz bagagem, bagagem. Traz bagagem pra escrever. Traz bagagem, né? Traz repertório, traz vocabulário, né? E... Eu e a minha irmã, Lúcia, que é poeta hoje também, tem livros publicados e tal. Temos músicas juntos, inclusive. Ela e eu, desde cedo, a gente experimentava. Escreve histórias, poemas, quadrinhas, acrósticos. Desde os dez anos, que a gente experimentava, fazia umas revistinhas, vendia pros vizinhos, essa coisa incrível. Então, escrever sempre teve no nosso raio de interesses, assim. Só que, quando a música chegou, aquilo me dominou de tal maneira. Era a força que a música tinha, tomava conta de tudo, porque era texto, porque era música também. Aquilo era muito completo. E eu acabei deixando essas coisas. E só escrever de lado. Isso eu fui recuperar. Depois de gravar meu primeiro disco, e já com uma carreira mais ou menos estabelecida, em 2005, 2006, eu comecei a escrever no meu site, uma sessão chamada Pala do Agulho, sobre temas vários, né, música, comportamento, tecnologia, várias questões, e acabei publicando um livro, o que me levou também a ser convidado pela Regista Isto É, para escrever, onde eu fiquei durante cinco anos lá, como cronista, dentro da educação. E isso foi uma baita de uma experiência para mim, porque eu nunca tinha escrito profissionalmente, né, porque eu tinha sido pago para escrever e comprado. Dia tal, você tem que treinar o dia. E era muito louco, porque às vezes eu estava indo para Salvador, para Fortaleza, e esquecia completamente. Aí a Adriana, que é minha assessora de prensa, estava me ligando, Zé, é o anjo de prensa. A gente tem que entregar até às seis da tarde. E eu estava, era meio dia, e eu não sabia sobre escrever. Aí eu havia os jornais, os portais todos de notícias e tal, para achar alguma coisa que me inspirasse. Então, era uma experiência, foi uma experiência muito interessante nesse sentido. E que me deu também, me deu mais fluência no escrever. Ficou mais fácil, né, muito tempo de escrever. Depois isso foi para um outro lugar. Aí já fiz uma peça de diálogo. Quando eu morava aí, eu escrevia aos 20 anos, uma peça chamada Quem Tem Medo de Curupira, que eu revisei. E aí a gente acabou encenando aqui em São Paulo, com um grupo muito bacana, com direção da Débora de Buarque. Isso virou livro também, pela Companhia das Letrinhas. E depois eu fiz uma outra adaptação para teatro de texto do Nelson Rodrigues, chamado A Paixão do Nelson. Então, assim, o teatro sempre tem comigo. Mesmo depois que eu gravei dígitos e tal, fico convidado para fazer algumas trilhas musicais. E é uma coisa... Também faz filme para escrever com a NET? Para cinema também apareceu uma coisa. Nesse momento eu estou fazendo duas trilhas durante a quarentena. E tem sido bom, porque eu tenho mantido bastante ocupado. Mas o texto sempre foi uma coisa que estava ali no nosso mundo, no nosso raio de interesse. Eu só deixei de lado porque a música é uma coisa muito poderosa. Ela é mais imediata. Um texto cantado numa canção, ele tem muito mais alcance do que um livro, que um texto literário. Inclusive, financeiramente, é uma arte muito mais viável. Vive-se músico, compositor, pode ter uma vida muito mais estável do que um escritor e tal. Mas nem foi por isso que eu escondi, não. Eu só estou falando das características da coisa. Isso acabou me seduzindo e me levando. Que maravilha. E, Zeca, você também está agora com a... Está agora não, já tem 15 anos, né? Que trabalha com a Saravá, que tem produzido livros para esses artistas, inclusive artísticas maranhenses. E aí, você trabalhou também com o Antônio Vieira, né? Produziu o livro dele. Produziu também do... De Bel. E aí, eu queria que você falasse também um pouco sobre esse trabalho, né? Essa projeção que você tem dado para muitos artistas maranhenses, ajudando eles a alavancar a carreira também, através da Saravá. É, eu sempre gostei de tocar, de estar no palco, mas eu sempre gostei também de estar por trás, assim, de... Aí, o teatro... O Cicunhã, que era um show muito especial, ela cantava de tudo, Vila Lobos, música indígena de Rondônia, de índios de Rondônia, cantava sempre desengolhada, Vitor Vila Lobos, um monte de coisa. Ela tem uma facilidade por diversos ritmos, né? É, e aí a gente estava ali, eu estava sempre ali com ela, fazendo arranjos, repertório. Criou o show da Rosa Reis também, cantaria, foi um show marcante. Muita música negra, muita música com estilo pegada de cabaré, assim, música antiga e tal. E foi uma coisa muito bacana. E eu sempre estava ali, tinha prazer nesse trabalho, não só de tocar, de ser o protagonista, o cara da frente, mas de ser também, de dar esse suporte. Isso acabou com o tempo, me levando a produzir outros artistas, certo? E em 2005, eu criei um selo, eu falei, vou fazer um selo. Já era um projeto suicida desde a origem, porque na época, o disco já não vendia tanto, já não era um comércio possível, assim, perder disco, ó, vou ganhar dinheiro, perder jogo, vou manter o seu selo. Não, já era um projeto suicidário desde a origem, mas era um projeto apaixonado. Então, eu fui fazendo, aí fiz um disco com a Ayuda Rios, de poeta, de paulista, com dez cantoras cantando as nossas parcerias, depois eu fiz um repórter com o do Sérgio Sampaio, com músicas que a família me cedeu, pra fazer o disco. E aí, quando eu vi esses discos prontos, os dois, eu fiz mais ou menos na mesma época. Eu falei, e esses discos daqui não vão interessar a gravadora nenhuma, eu mesmo vou criar a minha, eu vou criar um selo e começar. E foram dois grandes êxitos, assim, em termos pequenos, né, de alternativas, assim, aprenderam bem, deu pra pagar as nossas todas, deu pra ficar tudo certo. E eu criei uma marca, criei uma coisa que saia lá, com um selo de discos bem feitos, bem produzidos, com tratamento gráfico bacana, e que não necessariamente eram discos comerciais, no sentido maior da palavra, de grande mercado, de discos mais alternativos, de discos de documentação. Aí veio, com o tempo, o Sérgio Tony Vieira, que eu produzi também, na verdade, bem com antes até, era pelo seu, aí, eu fiz com outro seu, depois eu relancei pelo seu. Em dois mil, eu fiz o primeiro discos do Sérgio Vieira, participação da Rita Perigida, Elsa Soares, Cibuca, Célia Maria, foi um evento, um acontecimento histórico, depois fiz o seu Lopes Mojé, que é um parceiro contemporâneo, o seu Vieira, que já se foi também, compositor incrível. Eu fiz uma parceria com o Herácio de Rui, que é um compositor, que eu admiro muito, que é contemporâneo dos primeiros anos, em São Luís, Imperatriz, a gente se conheceu, fechou de teatro, curiosamente, e sempre fomos parceiros, mas a gente tinha se separado, a vida da gente, a gente tinha tomado uns diversos, e a gente acabou se encontrando no ano passado, e pintou essa ideia de parceria, né? Mas já produzi, nós li, já produzi muita coisa, muitos artistas, aí, é um, como se diz no futebol, um selengro, né? Não tem fim, porque é um estado muito cultural e muito diverso, culturalmente, né? Você pega uma economia em muitos estados, sei lá, o Ceará, o Paraíba, são riquíssimos, culturalmente, mas não tem, musicalmente, a diversidade de ritmos, essa policromia, muitas cores, muitas nuances e tal, o Maranhão realmente é um caso altíssimo. E olha que eu nem sou barista, nem sou barista. E tu falaste, Zeca, que no começo, né, da Saravá já era um período difícil, assim, no sentido de transição, né? Que tinha desse novo modo de consumir música através de dispositivos e abandonando um pouco os discos. E aí, a partir disso, né, eu te pergunto, como é que é para o artista se desafiar nesses cenários em que constantemente ele precisa se atualizar, ele precisa se familiarizar com novas plataformas, né? É, é uma história que não cessa, né? Você está um tempo todo... Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando eu gravei meu primeiro... 23 dias atrás, eu jamais imaginaria que o cenário da música fosse estar como está hoje. A gente ouvir um celular desse tamanho, música de todos os tipos e gêneros e estilos e tal, né? O disco, naquela época, era uma realidade forte. Depois, assim, 7, 8 anos depois, quando eu nascei o seu... Aí ele já estava... Como o formato já estava se... Já estava definhando, porque tinha primeiro a pirataria, depois já tinha muita música gratuita na internet, né? Então, assim, a concorrência ficou desleal. E a própria coisa do... Eu tenho ainda um monte de CD que eu adoro. É uma coleção. É uma coleção. Eu ganho, eu compro ainda e tudo. Eu gosto, eu sou de outro tempo. Tipo, jovem de 20, 30 anos, não tem mais AP por isso. Acho as plataformas incríveis, porque, por exemplo, para fazer uma pesquisa, se você quiser pesquisar um compositor, provavelmente vai estar tudo dele ali. Então, assim, é muito prático. Mas ainda tenho esse prazer físico, eu gosto disso, eu contigo isso, de ver um carro, de ver a vixinha técnica, ver o que tinha se botar com o Spotify. É diferente a relação. É diferente, muda a relação, muda até a escuta. Naquela época, eu já tinha essas competições de leais, né? A pirataria, os downloads que já começavam a ser possíveis, então ainda não tinha essas plataformas, Spotify, Disney, como hoje, mas já estava em curso. E aí foi mudando completamente. Mas, agora, por exemplo, o disco mais recente que eu lancei, eu lancei em vinil, que é um... Mas está voltando. Quanto que a gente imaginou que vinil voltaria com essa força? Então, assim, as coisas estão sempre em movimento. Eu acho que o CD já é mais datado mesmo. Não tem o charme do vinil, não tem o fetiche de você ouvir com um som que remete a uma coisa antiga e tal. Mas novas formas ainda vão surgir, sabe? Isso daí não é um filme, não. Novas formas vão surgir. O que é desafiador, como você falou, a gente tem que estar sempre, sim, de alguma forma, se atualizando, pesquisando novos formatos. Agora, por exemplo, com a própria quarentena, com essa situação de pandemia, as lives cresceram, as lives shows, né? Cresceram com possibilidade, com alternativa. Acho que é uma coisa que vai ficar, vai ficar com isso na quarentena. E a gente tem que também melhorar isso, aprender a fazer melhor, sabe? Com qualidade técnica melhor e tal. Isso está em curso. Então, tem sempre o que aprender. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Eu estava fazendo algumas pesquisas e eu vi algumas entrevistas tuas e tu disseste que você é uma pessoa muito modesta, né? Porque está sempre aprendendo, ainda não acha que está, por exemplo, no auge. Então, nesse sentido, assim, de acompanhar, de se atualizar, você é uma pessoa que busca sempre isso, né? É, nem sei. Eu sei o que nem me lembro. Mas eu acho que a modéstia é lendo homem, né? Você pode achar que... Especialmente quando te elogiam, né? É bom ser modéstia, porque deixa que os outros elogiam. Você mesmo se elogiar é horrível. parecem ser modéstia. Não, mas eu acho que ninguém em sã consciência pode achar que sabe tudo. Ou que sabe o suficiente. No caso da música, por exemplo, ninguém sabe tudo. Nenhum maestro mais do auge, instrutor, não sabe, pois aquele cara que nasceu ali na periferia de Salvador tem uma informação específica que esse cara que tem toda a educação formal, musical, nunca vai ter. E vice-versa, né? Então, assim, o que é bonito é você ir, especialmente brasileiro, juntando essas informações que você tem pelo futuro. Por isso que é importante para o músico ter a rua, ter a vivência da rua. Você pode estudar pra caramba, tocar pra caramba no seu quarto, estudar na escola, no conservador, mas a música, especialmente brasileira, porque o músico ser completo tem que viver a rua. Muito da música, do que se produz em música no Brasil, está na rua. Eu tive a felicidade de passar a infância em Ararim, nossa cidade, que era uma cidade muito musical. Cadeira de rua, a rua era muito povoada por ruas. Então, a gente vê aqui um terreiro de umbanda, ali uma brincadeira de uma meu boi, tambor de crioula, cantigas de rodas, tudo era enfermeado por música. Então, isso traz uma visão generosa da música, sabe? De você... Pô, o Doutor Jobim é muito música, a extravisca é música, mas o cara tocando tabu lá na frente de casa no terreiro ali também é música, a gente nunca está pronto, a gente nunca está sabedor, o suficiente. No caso da música, é um universo muito grande, são muitas possibilidades. se você for viver todas as pessoas que já trabalharam com música no mundo, é muita gente, é muita coisa, é muito ensinamento, muita lição. Então, você vai o tempo todo pegando um pouquinho daqui a pular e aprendendo. Até o fim da vida, até o último dia da sua vida, você está aprendendo. Tem jeito. falando de se reinventar, agora com a quarentena, com o isolamento, veio ainda mais um desafio, que é se manter produtivo dentro de casa, continuar desenvolvendo os seus projetos, continuar produzindo. Então, como é que está sendo essa quarentena para você? Você está conseguindo ser produtivo, conseguindo fazer várias coisas? Como é que está? eu estou produzindo bastante, não é tão simples, porque esse tempo estendido, esse tempo que é imenso, mas que também não é, ele é muito simples. A gente tem que dar uma disciplina extra. Às vezes, eu tenho a sensação que o tempo está passando mais rápido, o dia demora. Eu estou na cama com a cabeça no profissional, mas parece que faz duas horas que eu estava aqui, sabe, me preparando para dormir e já são 24 horas. Então, assim, eu me preparo que eu estou na live. Eu estou na última vez, sério, é quatro horas. A gente fica assim, meio entordoado. Tem que ter uma disciplina extra. Ser obrigado a ficar em casa não é bom, ainda mais a gente sabendo as razões, o risco, toda essa tragédia que está acontecendo. Mas, a gente tem que aproveitar também a situação, tirar proveito dela, eu estou produzindo bastante. Como eu te falei, eu tenho um pequeno estúdio em casa, eu estou trabalhando nas trilhas desses dois filmes, que é uma animação chamada Tarsilinha, linda, que se baseia nas telas da Tarsilha floral. e uma outra, um outro filme catarinense chamado A Chave não procurada, da Tarsilinha, que é uma comédia do costume. Então, as parcerias, vou ter um pouco com o Chico César, com o Fagner, com a Zé Léa Dunga, estou comprando com nossos parceiros, pessoas amigas, que eu nunca tinha feito. Está sendo um tempo bom para organizar essas coisas. que você está planejando para a cultura amiga. Essa moça é muito gracinha, Maria Lícia, disse aqui de você. Fala. Obrigada, Ana. Então, como a gente ainda está em um período muito incerto, a gente não sabe quando que realmente a gente vai poder retomar as nossas atividades, principalmente no campo da cultura, que é um espaço delicado onde geralmente os shows comportam uma grande quantidade de pessoas e de público. Então, como é que você está pensando essa reformulação das suas atividades, dessa retomada das suas atividades? Olha, eu estou esperando para ver o que acontece. Naturalmente, a gente vai pensando em ideias, vai pensando alternativas, projetos novos e tal, com a nossa sobrevivência, não só financeira, mas artística também. A gente tem que manter a chama acesa da arte e tal, da poesia, da música em nós. O nosso trabalho é terrível, porque ele depende basicamente da aglomeração, que é uma coisa que a gente tem que evitar. Fizeram um livro para os Estados Unidos, acho que é até precipitadamente uma experiência de um primeiro show com o distanciamento social. Foi um fiasco, claro, as pessoas estão assustadas, estão com medo, tão menos dinheiro, porque muitos trabalhos interrompidos, muita gente demitindo. Então, assim, para essa situação voltar a alguma normalidade que vai levar tempo. Tem gente vaticinando que só vai normalizar quando a vacina acontecer. É capaz que seja assim. ou seja, antes do ano que vem, isso não volta ao normal. Brasileiro é muito hábito. Então, se alguém anunciar um show, pode ser pilote. E isso passa a cair por terra todas as nossas profecias. Todo mundo lá de máscara, se a cultura é aí, não é possível. Ontem, abriu um shopping no Rio, estava uma multidão lá, eu vi as imagens assustadoras. Então, assim, tudo pode acontecer. Como? Aí? São Luís também já estão se organizando para a retomada dos choques. Eu acho precipitável, mas, enfim, é difícil suportar a pressão da coisa do poder econômico, que é um dilema. mas, enfim, eu não sei o que vai acontecer. A gente vai aqui pensando no projeto, porque vai sobrevivendo as lives, os projetos todos que nos chegam. Mas eu acho que alguma coisa vai mudar, sabe? Vai ficar de herança e uma transformação nesse mundo dos shows, nesse mundo de showbiz, eu não sei dizer o que, mas eu acho que não vai permanecer como o meu. Obrigada, nosso diretor Valdemir Nascimento é um artista completo, disse Cristiane. Obrigada. Seca, uma artista polivalente, disse a Ron Castello. Polivalente é melhor, porque completo é bom. Nosso diretor Valdemir Nascimento disse que você é torcedor do MAP, isso procede? Procede, desde pequenininho. Passa. Valeria para acabar a gente com uma música de amor no caos? Legal, Zéca. Então, eu... Massa. Poderia tocar para a gente então uma música de amor no caos? Posso? 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 Essa música, hoje eu ouço ela e parece que foi feita na quarentena, nem fui eu, foi um amigo que despertou para eles. Eu não sei, poxa, cara, a letra parece que foi feita na quarentena inteira, mas não. É porque a gente começa a ouvir tudo com ouvidos de quarentena. Ela foi feita bem lá atrás. É isso. que eu não sei. Estou aprendendo a ter mais atenção a olhar e dor de mim em chão do céu. A olhar pra dentro de três horas e sério. Quando é que você vai vir por aqui? Ainda tenho pressa, 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 Agora eu queria também perguntar um pouco para você sobre as parcerias atuais que você tem feito. Então essas parcerias que você tem feito com esses artistas da nova geração, você considera que tem sido importante para você essa relação? Como é que existe? Eu sempre gostei de me misturar, sabe? Isso é uma coisa muito para a minha natureza. Eu, por exemplo, na composição, eu sei fazer letra em música. Grande parte das minhas músicas já gravadas são só minhas. Mas eu adoro compor em parceria. Eu acho que isso enriquece a experiência. Então quando eu boto letra, por exemplo, na letra, boto música na letra de um poeta que me deu uma letra, isso daí enriquece. Ou, por contrário, o cara me dá uma música e eu ponho letra, ou fazemos tudo junto, isso daí para mim é uma experiência enriquecedora. Então eu sempre gostei. Com relação aos mais novos, tem acontecido vários movimentos. Por exemplo, a Cintia Luz me procurou, querendo fazer uma parceria. Aí eu tinha ouvido, assim, de relance, fui ouvir mais profundamente e gostei muito do que ela faz. Eu falei assim, pô, quero compor com essa menina aí. Já temos três músicas e há outras a caminho. O Rincon foi um convite meu. Eu gosto muito dele, dos caras do rap. Da atual cena, é um dos caras que cantam de um jeito divertido. E aí eu compus uma música chamada O Linchador, que até nem é divertido, é um assunto bastante sério, mas queria. E ele tocou, veio com o maior prazer e tal. Então eu acho essas trocas enriquecedoras, assim, sabe? Eu sempre compus também com várias gerações. Eu fiz um disco inteiro com o Fário, que é de 17 anos mais velho que eu, de outra geração. Acompanho com o Fausto Nilo, que também é de setenta e poucos anos, Sérgio Natureza. Gosto disso. Então é legal também fazer o processo, o caminho inverso, né? Com um pouco de gente mais jovem. Durante a quarentena agora fiz música com o Vasco, que eu composto do Alagoano. Acho que eu gosto muito. Uma geração posterior minha tá na casa dos quarenta e poucos anos. Tem a Bruna Moraes, que é uma cantora de MPB daqui de São Paulo. Interessantíssima. Ela é uma vítima. Tem vinte e pouquinhos anos, assim, mas já compõe, canta lindamente. Então, acho bacana. Eu acho que eu dou algo pra eles e também recebo. Renovo um pouco o meu repertório. Essa troca é muito salutável. Agora, tem gente que às vezes entra na rede social e fala assim, como é que faz pra compor uma música com você? Não é assim. Tem que dar um beijinho na nuca primeiro. Tem que ter um carinho, sabe? Tem que ter uma amizade, tem que ter uma relação anterior ou uma admiração. Então, mesmo à distância, que permita esse tipo de parceiro. Não é uma coisa profissional. Um compositor que eu nunca ouvi vai me ligar e vamos fazer uma música. Eu vou conhecer o trabalho e se gostar, se sentir afinidade, isso vai rolar. Então, é assim que a coisa se dá. E teve gente aqui perguntando sobre os seus trabalhos infantis. Ano passado, seu último show no teatro foi com o Zorovireta, né? Oi? Tá me ouvindo? Foi. Tô. Tô. Em passado, seu último show no teatro foi com o Zorovireta, né? E aí, o trabalho que você tava... É um trabalho que você já fez há um certo tempo, né? Que foi... É um música de gaveta que você tinha para os seus filhos. Então, como é esse lado trabalhar com criança, trabalhar com o público infantil? Sim. Tá. Eu já vou te responder. Tem um sinal aqui de que a bateria tá fraca. Então, um segundo eu vou... Eu vou presenciar no próximo. Tá ok. No canto direito da tela. A gente ainda tem que ficar respondendo. Gente, quem tiver perguntas pode ir mandando aqui na nossa caixa de perguntas, aqui no canto direito da tela. A gente ainda tem tempo para responder. Oi, oi, oi. Tô protegendo aqui. Eu deveria ter carregado antes, mas é que eu passei de uma outra live. No meio desse tipo, teve uma campanha que eu fui participar. Enfim, uma loucura. Coisas da campanha. É, tudo bem. Live é assim mesmo. Não, eu quero a extensão. Carregador que surgiu. É, tudo bem. Eu vou responder a sua pergunta enquanto isso. Enfim, enquanto é o mesmo contra-regra que meu filho faz a produzir. É, é... É, é... Esse lance do... As pessoas me perguntam muito como surgiu essa minha relação com a música infantil, né? Como eu contei aqui no começo da nossa conversa, Eu comecei aí, né? Comecei no teatro infantil. Então eu sempre tive esse... Essa aproximação. Olha lá. Essa aproximação com o mundo da música infantil. Não, não. Passou, passou, passou do ponto, passou do ponto. E aí ficou demais. Obrigado. Deixa eu te seguir aqui. Que loucura. Mas é assim mesmo. É... Caminhando, cantando. Vivendo é um prazer. Pode passar. E aí... Tem gente que passa o cachorro atrás, aí em cima caminhar lá. Tem uma parinha que toca. É. É. Tem uma obra perto aqui dessa casa e hoje à tarde foi um barulho infernal. E aí... Ainda bem que começou na hora da live. Só. E depois... Exato. Mas então eu sempre tive essa coisa com a música infantil. Mesmo quando eu cheguei aqui em São Paulo nos anos 90, Eu cheguei a fazer umas duas trilhas pra teatro infantil. E depois fui cuidar do meu trabalho adulto, digamos, né? Meu trabalho de compositor. E fiquei um tempo afastado disso. Quando meus filhos nasceram, minha filha nasceu em 98, meu filho nasceu em 2000. Hoje eles têm 20 e 22 anos. Eu tive que fazer música pra eles. Primeiro porque as histórias eram todas inventadas. Eu não tinha aquela memória das histórias. De como meus pais, meus irmãos contavam e tal. Eu ia inventando. Ia inventando com música. Ia pôr uns pra dormir, fazer uma música da Onça Pintada. Ia pôr um outro pra dormir, fazer a música do Tubarão que toca Tuba. Ia numa viagem pra praia, fazer a música do Ori Torrinho. E assim ia. Quando eles tinham 5 anos, eu já tinha mais de 50 músicas feitas. Musiquinhas, né? Simples e tudo, fáceis de cantar. Só que nunca pintava o tempo pra fazer o disco, porque a carreira demandava muito tempo, muita ocupação. E eu fui deixando passar. Era pra ter feito naquele momento, mas eu não conseguia. Então quando eu fui fazer, eles já tinham, sei lá, 16, 18 anos, sabe? Foi há 6 anos atrás. Enfim, 14 anos eles tinham. Mas foi bacana. Eu queria registrar. Eu falei, é um documento da minha relação com os meus filhos. E é óbvio, é um projeto também, artístico, comercial, que eu vou fazer shows pra ir. E acabei viajando. No ano passado a gente fez cerca de uns 30 shows do Zoró Zureta. Depois eu lancei o segundo volume. O primeiro era Zoró, depois eu lancei o Zoró Zureta há 2 anos. Ainda tem uma sobra de umas 15 músicas que dá pra fazer um terceiro disco. Eu não sei quando eu vou fazer. Primeiro, tudo dedicado a místicos estranhos, com características estranhas. Eu gravava Rasta Fares, Calango do Calango, umas brincadeiras assim. E o segundo, dedicado a brincadeiras, traquinagens, historinhas relacionadas à matemática, a hora do banho, essas coisas históricas. É muito bacana. Eu gosto muito de trabalhar com crianças. Hoje, na live anterior que eu participei, é de uma escola lá de Trancoso, na Bahia. Porque eu tenho feito uma parceria. Já fui lá e fizemos uma homenagem. As crianças todas cantando minhas músicas é muito bacana. E eu acho que a educação, através da música, é um troço novo. Que é uma experiência muito inesquecível pra criança, pra adolescência, sabe? Porque a música abre meus canais de sensibilidade muito poderosos. Isso é muito transformador. É currículo básico, sabe? Assim como se estuda quem foi Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, A gente tem que estudar quem foi Peixinguinha, Noel Rosa, Tonga, Tinha Rosária. A cultura, a história. É verdade. Então, a gente tá se encaminhando aqui pro final da nossa live. Temos aí cinco minutinhos ainda. E aí eu vou aproveitar aqui pra ler mais alguns comentários. O pessoal tá elogiando muito o seu trabalho infantil. Muitas pessoas aqui falando que os filhos adoram. A Inês falando que Onça Pintada é a preferida lá na casa dela. Muito legal. A Simone falando. Helena, minha sobrinha de oito anos, ama a Zoró. Quero levar ela na sua próxima vinda à Brasília. Opa! Brasília, ainda não levei o seu infantil, mas vou levar. Então, Zeca, vamos encaminhar então aqui pros nossos agradecimentos finais. Eu queria novamente te agradecer pela tua participação. Foi maravilhoso estar aqui com você, conversar com você nesse momento. E desejar boas vibrações, energias positivas aí daqui pra frente, que a gente possa esperar esse momento da melhor forma. É, claro. Obrigado, querida. Eu vou mandar uns beijos gerais aqui, porque eu não tô nem conseguindo ler, porque eu tô sem óculos, eu sou biopi. Eu não tenho mais que ler, porque eu tô sem óculos podem repetir. Só mais tarde. Um beijos a todos. É muito bacana essa interação com a aula das pessoas. As pessoas participam, pedem música, fazem comentários. Eu acho muito bacana. Na minha memória é como se remetesse a um streaming óculos do rádio, a gente sabe que as pessoas mandaram mensagens, telefoneiras, cartas pro rádio. Só que aqui é tudo... O momento ali é... Real time. Real time. Então é muito bacana. Muito gostoso o papo com você. Muito obrigado. E é isso. Estou sempre à disposição do Teatro Arto Azevedo. Mora no meu coração. Obrigada, gente. Obrigada, Zeca. Te aguardamos aqui quando for possível. Seja breve. Beijo. Com certeza. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.